gente vamos parar de falar episódio 7 olha isso aqui ele não está morto gente não vai ser presa não vamos lá fará reage queridona eu sei que essa semana não é só que se teve foi dêmitos de mim falando sobre todo mundo falando sobre o divórcio dela é bom eu já deixei aqui né eu não conhecia gente aquele marido dela antes de conhecê-la eu sou fã dela quero que ela seja feliz é enfim muita gente torce pelo john e tudo mas eu realmente não vejo como os dois voltar nem se os dois tiveram realmente alguma coisa a gente sempre fica ali é sabe se tem certeza ou não né não tem foto dos dois dizendo matéria mas enfim é não sei o que vai acontecer com ela mas você vê como é uma grande atriz ela está num hotel é e ela para não dispersar né uma personagem que ela precisa de muita concentração ela foi para um hotel ela tá ali pertinho ela vai ficar até acabar as gravações dessa novela não sabe quantos episódios terão na época de acordo com a audiência e é isso e nosso tá aí maravilhoso aqui né salvando aqui a sua bela sua amada é disso que o povo gosta meu amor é isso o cão foi levado preso por causa das digitais na arma o que eu acho engraçado que é engraçado na maneira de falar é que no início ele era todo valentão ele enfrentava o taí ele enfrentou que ele foi atrás do cara para matar então ele parecia um bandidão e agora ele é um filhinho da mamãe que era obrigado pelo pai acompanhar as coisas acabou indo para o mundo do crime a sabe é muita hipocrisia as cabeladinha aqui de olhinho arregalado só sabe falar que o filho dela não deveria ser preso a por cada pergunta idiota ela acha que pode comprar tudo com dinheiro a meli polan tá tentando liberar né mas não tá difícil e eu acho que que eles estão pensando agora que a fará né porque enfim é ela na verdade ela sabe que não que tentar questão da arma e eles vão ficar sabendo agora gente eu não tô aguentando com esse tá aí fofo desse jeito disse que ele tem muito mais pecado que ela e que ele que vai assumir a culpa se o becky morrer a gente ele é um fofo cadê ele vou botar ele aqui ó vocês verem que eu não posso andar muito com o negócio se não me desmonetizam ah esse chato anildo aí com essa mãe escabelada e o caraquinha do mal taíra onde você está quem é acusado de assassinato mandou logo um sms do mal vera aqui em ti aqui ó tá aqui no cantinho ele com esse cara descobri que esse homem aqui é o irmão da mulher que ele gosta da bonu quero só ver porque senão tem cara de ser avô dela né tem que esse homem aqui é mais novo que o outro eita gente eu chamo ela de amelie polan mas hoje o cabelinho dela tá igual da mulher dos animais fantásticos não tá aquele feioso velho aí tá querendo tá dando mole pra amelie polan tá querendo vir ao duende dela ia esse homem tomar o careca do mal que ele não avisou que o irmão dela tava no hospital que ia atrapalhar o andamento ali da defesa do filhinho inocente dele né do filho de papai a gente ninguém merece a família ela tá puta a cara dela ó ó a cara dela capaz de se unir com um policial ele vai aprender todo mundo na hora de pedir a ver advogada eu não sei o que vocês estão falando é isso super fofo ele pegou o querim querim chá botou no carro tá ouvindo uma musiquinha do caramelo como você caramelo que eu sei é tô tirando onda no camaro amarelo é né camaro amarelo né na caramelo ai meu deus do céu gente socorro deus é a hora bonitinho bonitinho os dois já estão aqui padrasto enteado aceita filha aceita que a gente tá assistindo pra isso só que bonitinho sorrisinho deles aí só que gracinha muito bom gente como essa criança trabalha bem né que gracinha esse menino gente que show que essa criança tá dando ele fez aquele dedinho assim sabe como tá aí pedindo pra ele que é o chefe da mãe dele pra poder deixar ela morando na turquia e não levar ela pro Irã querido deixa eu te contar uma coisa chega mais extraordinário astronauta é a gente tá torcendo aqui pra que a sua mãe case com ele né e aí vocês vão poder viver felizes para sempre olha primeiro tem que matar o careca do mal aí depois mata o bequia ou manda eles pra outro lugar ou manda pra prisão pra prisão é legal hein tá criança não vai falar pra matar não depois a gente casa o taí com a sua mãe e você entra segurando curado obviamente as alianças né a gente pode também botar quem de madrinha pode botar gonul de madrinha né que é a única pessoa que vale alguma coisa dessa novelinha gente pra variar fará fez o que me né ligou pra vera e falou assim não nem sei se é tão m né porque ela achou que a vera tava envolvida naquilo que aquilo foi uma armação na verdade o bequia tirou aquilo da cabeça dele não foi o o careca do mal que mandou ele fazer ele foi lá pra se vingar do taí porque aquela menina né a ruivinha tinha colocado ali lenha na fogueira só que né ninguém tava sabendo de nada ela ligou o celular do taí ligou pra vera falou o que tinha acontecido disse que foi ela queria saber como é que tava o sobrinho o sobrinho tá vivo vai sobreviver beleza e aí o taí tá brigando porque ela fez m de novo agora ele é essa frase gente você puxa a gola da sua roupa pra cima toda vez que tá nervoso é verdade é um cacoete do personagem além de andar corcundinho ele também puxa toda vez que ele tá muito nervoso a gola rolê que ele usa eu acho super sexy homem de aula com a gola rolê acho maravilhoso se aqui fosse frio nesse rio de janeiro meu marido só ia andar de gola rolê com as chiquérrimas bonitas xuxique né e o taí tá uma coisa com essa gola rolê taí tá revoltado foi o que cortar lenha deve ter visto a temporada de arcanscus né onde ela gostava lá do jantz sem camisa cortando lenha falou não tem aquele corpão mas eu tenho o charme da gola alta e da corcundinha sexy vou lá pegar meu machado e vou mostrar com quantos pau se faz uma canoa haha tá lá ó tá o homem cortando aqui ó precisa de ver aqui mais um pouquinho e ela foi lá brigar com ele ele falou pra ela por que você é tão inteligente eu teria respondido porque eu passei pra faculdade de medicina eu fiz 6 anos de medicina mais 2 de residência ele adorava gente ele contou pra ela aquele que deu a arma pro homem lá ele falou que era porque a gente sabe que não é nada disso né que é porque se ele fizer eu com pecado uma coisa boa uma ação é porque ele gosta dela né é porque ele está apaixonado né é minha filha agora se entrega puxa essa gola ou tira essa gola sei lá o que vai fazer na sua vida olha nos olhos dela e canta estou apaixonado esse amor é tão grande estou apaixonado e só penso em você a todo instante é isso né quando perguntam pra mim né por que novelas lucas fazem tanto sucesso são diálogos como esse que esse casal acabou de ter não são explícitos são diálogos que deixam nas entrelinhas mas que mostram aqui tudo que a gente precisa saber pelas palavras dele ele já está dizendo que ele está completamente apaixonado por ela que ele tem um sorriso no rosto que ele não tinha antes ela sabe disso a gente não consegue ver na fará o quanto é intenso ou quanto ela já gosta dele mas ele está totalmente apaixonado por ela todas as atitudes que ele tomou todas as coisas que ele foi contra ele foi a vida inteira o tentar ser um homem melhor o tentar parar com seus pecados tudo isso envolve o que esse rapaz está sentindo por essa moça e aqui nessa cena que eu acho uma das melhores eu estou amando essa novela espero que não estraguem porque enfim né a Turquia tem muita decepção às vezes nos roteiros é uma cena emblemática necessária poderosa é um momento onde ele se entrega totalmente eles estão de mandada ele tira ele está com vergonha do sentimento dele ainda mas ele precisa dizer a ela porque que ele está tomando as atitudes e de certa forma por mais que ele não tenha dito com todas as palavras as atitudes dele tem demonstrado mais do que as palavras mas aqui nesse momento ele está dizendo a ela que ele se apaixonou que ele nunca tinha vivido isso antes e que ele consegue dormir a noite inteira por causa da presença dela porque ela apareceu na vida dele olha gente se tem novela melhor passando no momento talvez Aile que eu estou gostando muito do jeito mas é outro tipo né acho que não é nem tanto o amor que está pegando é mais a personagem Aile da Devinha muito gostosa de assistir mas esse casal aqui me ganhou totalmente nem é casal ainda hein gente imagina quando se for essa mulher não vale nada também para salvar o filho dela ela já está virando aqui para o lado do Aliga Lipe do Careca do Mal ou seja ela ligou para o Thaí ela mentiu, 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 mentiu o Thaí sempre acreditou nela porque ela sempre foi contra esse marido mas a verdade é que mesmo ela sendo mãe do Thaí pelo que a gente está entendendo ela só gosta daquele outro eu não sei porque ela tem tanto horror ela não gostava daquele velho que é o marido da Chatonil da lá mãe da Gonul ai gente não estou entendendo isso não a gente está emocionante porque ela está fazendo de tudo para ele não ir não vai, não vai, não vai mas ela é como mamãe para mim mas ele vai te matar ela está fazendo de tudo eu estou louca para ela dar um beijão nele não vai rolar isso né gente mas enfim né se fosse qualquer autonavela de qualquer país ia rolar um beijão aquela rolar ali embaixo daquele bando de árvore ia ser uma beleza marchada para um lado outra para outra enfim estou sonhando aqui não estou aguentando com esse senhorzinho up e altas aventuras louco para ver outra coisa subir o balãozinho a pipa do vovô ele acabou de olhar gente a Vera ele está todo emocionado olha lá eu vi você no meu sonho ontem à noite gente daqui a pouco ele vai cantar você para mim foi um sonho de uma noite sem fim iluminou devagar tirando tudo de mim é meu filho está apaixonado essa mulher aí tem é verdadeiro chaturco em sua pepeca porque é o homem é o Ali Galip que é apaixonado por ela é esse aqui que 300 anos não vê uma mulher 35 anos agora eu queria saber porque ela gosta mais de um filho que do outro gente isso tem que ter alguma explicação de quem é aquele filho cã não é do velho né porque senão ele não tem que estar beijando a filha do velho se bem que aquela mulher disse que não gosta daquela filha que ela é um minútil será que eu vou inventar que ela não é filha dele será que é só o garoto que é filho e o Taíra é filho de quem eu estou confusa gente porque não faz sentido essa mulher gostar tanto do garoto eu imagino que ela devesse gostar mais do rapaz que seria filho do velho que ela amou e não do homem que ela casou porque não tinha outro jeito eu estou bem perdido eu estou achando estranho também aquela mãe falar que ela é um minútil que no dia que ela deu a luz eu estou achando meio esquisito não sei o que vai inventar aí no meio não gente eu perdi alguma coisa o cara foi solto como que ele conseguiu ser solto foi aquele velho que conseguiu alguma coisa não foi? eu perdi alguma coisa gente? tá tarde? será que eu passei alguma cena importante? aqui ó eles chamaram ele não não eu vi tudo ó aqui ó esse cara conversa com a irmã aí fala da época que era blá 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 ele sabe que está preso aí beleza ok ele vai tocar aquele negócio chatinho depois ó só me não canta bem não gente vai lá minha irmã toda moderninha de crópede o garoto está aqui ó preso o que liberou o garoto gente? não está entendendo mais nada ó aí já é ele com a fara lá dentro da casa ele é chamado ele vai de qualquer jeito o que que eu perdi? eita ó a fara está aqui desesperada é não sei o que eu perdi não estou pensando aqui será que aquele velho fez alguma coisa? o up olha só como é que está a situação ela está toda boazinha toda animada ela sabe que ele fez aquilo pediu para ser como era antes deu um abraço não está aí está aí ó malandramente está ali bem desconfiado não está abraçando ninguém ele até gosta dela mas ele está ali bem desconfiado a arma que estava na mão do cara pelo jeito era aquela mesmo não fiz a impressão digital mas a balística não deu certo ele está dizendo que ele não sabe então o que aconteceu e esse chato aqui do memete esse velho chato ele está falando o que? está falando ó você está apaixonado por ela eu fiz isso de propósito que era para pegar a sua própria família por causa dela todo mundo aqui que está assistindo as milhões de pessoas no mundo inteiro já sabem que eles estão apaixonados né? só fará que ainda não fez o que deveria fazer né? bom gente ela está com essa cara aqui de exorcismo de Emily Rose eu até dei eu levei um susto aqui aqui ela vai andando e ela faz o que meu amor? ela dá ali um tapa na cara do... olha aqui olha aqui não está fácil não chega perto dele porque você é tão estúpida acabou de dar um tapa na cara dele gente o negócio está ficando bom está ficando ótimo está ficando maravilhoso continuem e gente a senhora insuportável falou porque que ela tem o horror da garota porque como ele ele gostava da outra mulher da Vera né? o velho lá o Apera das Aventuras falaram que era porque eles não tinham filho junto aí ela engravidou teve a mina ela não queria ser mãe e aí ele continuou traindo ela gostando da mulher sei lá e ela está aqui chorando uma mulher chata essa gente essa daqui até eu apoio a traição essa mulher insuportável tratar mal a filha tratar mal a Farah ai é muito chata Thaís chegou na casa da convenção das bruxas né? ela deu um fora naquele bequique olha ele está no hospital mas se se vão servir sopa já serviram a sopa de climão e ela já jantou cedo porque ó botou ele no seu devido lugar ela está aqui preparando tudo para agradecer não sei o que ela está aí está com a Farah mas ela está com muito medo ele segurando a mão dela né? só faltou ficar senta aqui e aí está nesse momento aqui de Masterchef está preparando as coisas aqui para servir enfim bom bonita nessa cozinha Amelie Polan também bem iludida né? se bem que ela defende bandido o ano inteiro né? defendendo aquele irmão dela mau caráter que não vale nada que tentou agarrar a Farah ou seja sendo meu irmão que bom né? que ele está quase morrendo mas ele é um pobre coitado ah cara não vale nada eu hein? Amelie Polan fica na tua coitada a Farah está aqui estava quase chorando mas respondeu para ela falou isso é legítima defesa você na advogada não sei o que lá olha ela toda se sentindo gente ele está muito bonito tá? no aniversário dele mas está de parabéns hein? gente esse homem é muito chato começou a bater no cara porque ele é policial e tem gente ficar batendo homem é muito chato a coitada da Gonul está lá desesperada gente coitado dessa Farah só esse homem que gorra dela a outra né? não dá para confiar muito aquele homem ali louco para ver os dois mortos e a de cá está louco para enfiar porrada nela porque esfaqueou o irmãozinho gente socorro coitado olha esse jantar olha quem fala o que quer ouve o que não quer a Amelie Polan estava lá a Bader estava toda para implicar com ela porque ela esfaqueou o irmãozinho dela o alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado e aí ela ficou implicando implicando por que ele não se casa então com o Kahn? né? afinal de contas é o príncipezinho não sei o que lá os dois estão com raiva tanto o Alpe né? o careca do mal quanto a dona Vera ali escabelada aí ele pegou bateu na mesa igual o raliz do Iali Capsini do Iali Capsini sabe como fala a novela é uma novela do Ferit e da Seiran né? acho que ele aprendeu com ele bateu na mesa e aí ela ficou calada ela voltou e falou olha eu vou embora mas o seu irmão que ela ficou perguntando quem é o pai do seu filho é turca não sei o que lá o seu irmão não é um homem razoável assim como o pai do meu filho também não é olha aqui assim como o pai do meu filho adorei linda maravilhosa eu tinha dúvida mas esse homem é muito louco ele foi sozinho todo mundo armado ao redor para devolver o rapaz porque estava com a irmã dele esse homem é totalmente descompensado gente totalmente olha para atirar aqui para esse aqui atirar não falta pouco gente o policial meteu um há anos que meu pai procura vocês e agora eu herdei isso se eu tiver que morrer para afastar esse cara da minha irmã olha ali Galipe ficou como né ficou o careca do mal ficou ali espantado com ódio no coração né vai vingar entra amor sai rancor né Vera mandou falou ah você não vai fazer nada mas ficou nessa criança aí ele falou chame o médico Fares está começando a contar qual é a história dela no Irã a gente vai ouvir né gente belíssima né eu se me divorcio já tenho meia dúzia de olheiros cabelo quebrada ou a mulher fica mais bonita ainda como é que pode estou chocada com a qualidade dessa novela gente ela está contando para ele a história que a gente sempre teve curiosidade de ouvir ela se apaixonou por um cara eles tiveram relação ela achou que era o grande amor da vida dela as pessoas começaram a falar muito porque eles não eram casados ele começou a fazer coro com essas pessoas então ela descobriu que estava grávida e ele queria prendê-la só para ter criança provavelmente depois ia escorraçar porque ela era uma mulher qualquer porque era filho de um bastardo enfim né eu acho que foi isso que eu entendi aqui gente ela disse que queria se matar enquanto ela está contando essa história ele está chorando que cena olha olha essa fotografia belíssima uma cena muito boa e gente ele pediu para ser o pai do que ele inchar coisa mais fofa olha eu também quero ser adotada por vocês para ficar olhando para esse casal fofo o dia inteiro tá que me adotem oi me adotem gente o careca do mal foi atrás do do up e ele disse filho adotivo ele falou filho adotivo gente fui lá no clubinho onde tem a para ameaçar ele e falou filho adotivo não teria mais nada gente o chefão quer que o o o Thayir mate o Mehmet olha só esse Mehmet também devia ser se chamar se mete porque se mete em tudo está procurando sarna para se coçar esse homem gente é mais tensão e a Amelie Polan está com tanto ranço da Fará que ela achou uma fotinho lá porque caiu ela foi lá falar como se mete e caiu a foto ela foi mostrar para ele mas ele está preocupado com a Fará agora não ele quer matar mesmo é quem está ali né tentando de todas as formas colocar o filhinho dele atrás das grades